Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos Peregrinos, ao iniciarmos a nossa tarde, reunimos-nos aqui à volta da capelinha para rezar o Terço, em espírito de reparação ao Imaculado Coração de Maria, em espírito de reunião entre nós, como Igreja, mas sobretudo como mundo, como humanidade, que olha para Deus como esperança verdadeira da salvação e que reconhece nele a luz do mundo. Estamos quase no Natal, estamos no último domingo do Advento e, portanto, contemplando os mistérios gloriosos, contemplamos a glória de Deus, que continua a brilhar para toda a humanidade, apesar dos seus pecados. No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Jesus diante dos mortos. Do Evangelho de São Mateus, terminado o sábado, ao romper do primeiro dia da semana, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor, descendo do céu, aproximou-se e removeu a pedra, sentando-se sobre ela. Seu aspecto era como de um relâmpago e a sua túnica, branca como a neve. O anjo tomou a palavra e disse às mulheres, não tenhais medo, sei que buscais Jesus, o crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vê do lugar onde jazia e dizer aos seus discípulos, ele ressuscitou dos mortos. Senhor Jesus, Filho da Virgem Santa Maria, que em Fátima apareceu sobre a zinheira, viva como tu no amanhecer da ressurreição, a lembrar aos pastorinhos a tua misericórdia. Pela contemplação do mistério da tua ressurreição diante dos mortos, conceda aos nossos corações e ao mundo inteiro o dom precioso da paz, que vence a guerra e o medo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu e a entrega da missão aos apóstolos. Evangelho de Lucas Depois levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e levava-se ao céu. E eles, depois de se terem prostrado diante dele, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo a bem dizer adeus. Senhor Jesus, Filho da Virgem Santa Maria, que em Fátima apareceu sobre a zinheira, vinda dos céus a que subiste, a pedir aos pastorinhos que se oferecessem adeus, pela contemplação do mistério da tua ascensão aos céus, conceda aos nossos corações e ao mundo inteiro o amor pelas coisas do alto. Pai Nosso O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós que recorremos a vós. Leva as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No tradição do ministério, contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos. Os atos dos apóstolos, quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou, ouvindo do céu, um som comparável ao de forte rajada de vento que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e pôs uma sobre cada um deles. Todos ficaram-se cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Senhor Jesus, Filho da Virgem Santa Maria, que em Fátima apareceu sobre a Asenheira por obra e graça do Espírito Santo, a chamar os pastorinhos para a liberdade dos filhos de Deus. Pela contemplação dos mistérios do Pentecostes, conceda aos nossos corações e ao mundo inteiro a esperança que o Espírito suscita e confirma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quarto mistério, contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao Céu, do Evangelho de São Lucas. Maria disse então, a minha alma glorifica o Senhor e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurado a todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Senhor Jesus Cristo, Filho da Virgem Santa Maria, que em Fátima apareceu sobre a azinheira como a Senhora dos Céus, oferecer aos pastorinhos a consolação do seu olhar celestial. Pela contemplação do mistério da sua Assunção, conceda aos nossos corações e ao mundo inteiro a certeza firme de que a nossa Pátria está nos céus. Senhor Jesus, Pai Nosso, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quinto mistério contemplamos a curação de Maria como Rainha e Senhora do Poco Livre São João. Quando o sétimo anjo tocou a trombeta, ouviram-se grandes aclamações no céu. O reinado sobre o mundo foi entregue a Nosso Senhor e a seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Depois abriu-se no céu o santuário de Deus e apareceu a Arca da Aliança. Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava com as dores de parto e o tormento de dar à luz. Ela deu à luz um filho varão. Ele é que há de governar por todas as nações com cetro de ferro. Senhor Jesus Cristo, Filho da Virgem Santa Maria, que em Fátima apareceu sobre a Senheira revestida de luz e de glória, a apontar aos pastorinhos o caminho da verdadeira glorificação, pela contemplação do mistério da sua realeza, conceda aos nossos corações e ao mundo inteiro a confiança no triunfo do seu imaculado coração, da luz do amor nas noites da história. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Rezamos as três Avemarias pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, tesoura, esperança nossa, salve. A vós, benedamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a devagada nossa, estes vossos olhos misericordiosos, nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrarás Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadosa, ó doce Virgem Maria, rugai por nós, Santo Amém de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Oremos, bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por interação da bem-aventurada Virgem Maria, dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-vos no ingrimento dos vossos servos, e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Amém. Amém. Amém.